Flavinho Fernandes pronto para outras informações da polícia com você Flávio. E dois graves acidentes resultaram em morte na região de Araraquara. Os dois casos aconteceram na cidade de São Carlos. O primeiro deles um ciclista identificado como Fábio Henrique Scarpa de 40 anos, enquanto ele transitava com sua bicicleta pela avenida Vicente Pelicano, quase esquina com a avenida Comendadora Alfredo Mafei, no Jardim Dona Francisca, em São Carlos. Populares que passavam pelo local e viram o ciclista no chão, acionaram a unidade de resgate do Corpo de Bombeiros, que começaram os atendimentos. E ao perceberem a gravidade do quadro, acionaram a USA, unidade de suporte avançado do SAMU, que entubou a vítima e a encaminhou com urgência à Santa Casa de São Carlos. Fábio não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo no hospital. Populares que estavam no local não souberam informar como foi a queda, pois ninguém havia visto. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do acidente e podem ajudar a polícia nas investigações. Já no outro acidente, um jovem de 22 anos, identificado como Henrique Oquino, morreu na Santa Casa de São Carlos na última terça-feira. Ele sofreu um acidente grave de moto no último sábado. Segundo informações, ele transitava com a motocicleta pela rua Giacomo Casale, no parque Arnold Schmidt, quando em uma curva, conhecida como a Curva do Joinha, perdeu o controle de direção e chocou-se contra o muro da residência. Outro motociclista que presenciou o acidente até acionou o resgate. A vítima foi levada até a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia militar isolou o local para o trabalho da perícia e a polícia serviu agora a guarda dos laudos periciais para investigar as causas dos dois acidentes. O motivo a gente percebe aqui, ele perdeu o controle ao passar por uma lombada, né? Perdeu o controle, a via inclusive, só havia ele naquele momento, nesse trecho da via. Ele aparentemente vem em alta velocidade ali, parece um trecho de declive. Ele passa pela lombada e já perde o controle da bicicleta. Está com uma mochila nas costas, seis horas da manhã, a gente imagina que é uma pessoa a caminho do trabalho. A caminho do trabalho, olha a Chico. Infelizmente, acabou perdendo a vida. É, é, assustadora a imagem, né? Mas a rua está deserta, ele está sozinho. Claramente ele se atrapalha, não sei se ele estava em alta velocidade e tentou frear. A impressão que eu tenho é essa, tentou frear em cima da lombada, porque já em cima da lombada, veja que ele não é nem lançado, né? Ele lá em cima ele já perde, né? A roda já dá uma derrapada. Perdeu a vida. Morreu de graça. Um acidente grave com uma bicicleta sozinho, sem nenhum carro na frente, nenhum obstáculo a não ser a lombada, que olha, está bem sinalizada inclusive, né? Não é nem para dizer que olha, estava escuro e tal. Pode ser que ele estivesse distraído, não conhece o trecho ou algum do tipo, mas está bem sinalizada, é visível. Pode ter tido algum problema, alguma peça da bicicleta que ao passar pela lombada quebrou. Isso tudo pode acontecer. Agora é importante a gente abordar esse assunto, mostrar bem essas imagens, porque eu estava descendo a 36 esses dias, Luiz, dois ciclistas, dois jovens aí, aparentemente até adolescentes, descendo em alta velocidade. Imagine se acontece um acidente como esse, você cai, bate a cabeça, pode perder a vida. Então, outra vez também percebi garotos com skates na faixa de rolamento de veículos. Então, à noite, tem que ficar atento a essas situações, porque um segundo para acontecer um acidente, cair, bater a cabeça, o ciclista, não aquele ciclista que pedala de forma profissional, mas o ciclista do dia a dia não utiliza itens de segurança como capacete. Que é outra coisa, que a gente é negligente. A bicicleta exige, não é frescura, os itens de segurança. Proteger o joelho, proteger o cotovelo, porque numa queda você se apoia e você trinca. Quer dizer, você minimiza os impactos com esses itens de segurança. Eu não vou nem falar do capacete. Qual é a idade do ciclista, Flávio? Você já disse e eu peço para você repetir, se você estiver aí. Ele tem 40 anos. 40 anos, quer dizer, não é nem uma criança, nem um moleque, não está brincando, né? Deve estar indo trabalhar, realmente. Lamentável, Chico. E você, o que pensa sobre esse assunto? Qual a sua opinião? Deixe o seu comentário, viu? É muito importante essa sua interação. Deixe também o seu joinha. Muito bacana ter a sua companhia sempre por aqui. Quer receber, quer ser sempre avisado dos vídeos que postamos aqui, desses debates, dessas discussões? Então, se inscreva no canal, viu? Isso é muito importante para você, vai receber sempre essa informação. Você não vai perder nenhum conteúdo aqui nas nossas plataformas e para a gente também saber que você está nos acompanhando.